Te chamou, mãe? Sim, meu filho. Entre. Sente-se aí um instante. O que aconteceu? Abias, eu quis te chamar aqui porque, por mais que eu e o seu pai tenhamos tentado conversar com vocês, eu vejo que há resistência. Não tem nada pra ser dito, mãe. Espera, meu filho. Por favor. Eu quero conversar com você porque o seu irmão tende a ser resistente. Mas eu e você sempre conseguimos conversar abertamente, não foi? Me fala o que é que tá acontecendo. A senhora quer mesmo saber? Sim. É tudo que eu e o seu pai queremos pra conseguir ajudar vocês. Tá vendo? Tá vendo? Quem disse que eu e Joel precisamos de ajuda? Esse é o problema? Será que vocês não veem que é isso que nos afasta? Que é por isso que nós não queremos que vocês... Termina, meu filho. Vocês não querem o quê? De que adianta tentar, mãe? Vocês vão sempre querer nos consertar mesmo. Tem sempre algo errado com a gente, não é? Se acertamos, ninguém reconhece, mas quando erramos, somos massacrados. Não importa o que fazemos ou deixamos de fazer, nunca é o suficiente. Por que é que você tá falando isso, Abias? Que por qualquer deslize, qualquer erro, nós já somos motivo de vergonha pra vocês. Não é por isso que vocês querem sempre tentar controlar tudo sobre o Joel e eu? Meu filho, de onde é que você tá tirando essas coisas? Da verdade, mãe! Da verdade. A senhora acha que é fácil ser filho de vocês? Acha que é fácil ser filho do grande juiz Samuel? Aquele que substituiu o juiz Eli foi ainda mais correto que ele? As pessoas vigiam tudo o que nós fazemos, mãe. Tudo! Eles esperam que sejamos perfeitos. Começando pela senhora e pelo pai. Isso não é verdade. Isso é injusto! Isso sim. E um peso grande demais pra qualquer um carregar. Você tá falando, então, que o que vimos você e o seu irmão fazendo nos campos não tava errado? O que eu tô dizendo é que não importa o que façamos, mãe. Certo ou errado? Nunca vai ser o suficiente. Abias! Abias, volta aqui!